Galera, boa noite, vou testar ser o mais breve possível, entendeu? Vou resumir muito aqui, entendeu? O pessoal do Geofuza, do iOS 12, já atualizou a aplicação pra estar funcionando junto com o Hotless, entendeu? Vai estar instalando aplicativos do Cydia, entendeu? Sem ter o Cydia por enquanto, só de ter esse aplicativo aqui, o Hotless aqui Vocês vão abrir ele O link vocês vão baixar ali pelo Ignition Vou deixar o link do Ignition na descrição Já falei no vídeo anterior como que instala ele, entendeu? Enfim, é pelo Ignition, vai ter lá em Geobreaks, vai ter o Hotless lá Vocês clica lá no Get lá e instala no aparelho, certo? Vocês ativam essa chave aqui, Tweaks apenas Não ativa as outras três, tá? Para esse caso, só que eu vou falar aqui Vocês cliquem no Geobreaks O aparelho deve, pra dar certo, o aparelho vai aparecer uma rodinha Vai ficar em tela preta, vai aparecer uma rodinha no centro da tela Rodando E ele vai voltar pra tela de bloqueio Feito isso, vocês viram aqui, tá escrito Geobroken aqui Você fecha o aplicativo, não mexe mais nele Mas deixa ele aberto aqui, ó Em segundo plano, certo? Igual tá aqui Certo? O Geofuza, como atualizar ele pra tá funcionando Eu sugiro vocês estarem baixando ele aí Entendeu? Geofuza, vou deixar esse link aqui na descrição do GitHub Vocês vão clicar nesse download aqui embaixo aqui Certo? No aparelho de vocês E vocês vão instalar ele via CD-pactor Porque tem ele no Ignition, só que ele não vai rodar Vai ficar igual esse cilhão aqui, ó Entendeu? Vai ficar com esse bug aqui de não abrir Entendeu? Enfim Né? Não sei se já tem o Hotler Instalou o Geofuza Vocês aí, caem em ajustes Geral Aí debaixo do VPN aqui, ó Vai demorar um pouquinho Vai aparecer essa opção aqui Gerenciar dispositivos e perfis Vocês vão clicar na ID Apple Que vocês instalaram o Geofuza no CD-impacto Ou no computador E vocês vão confiar aqui, certo? Aí, certo O que que acontece? Vou deixar outro link na descrição também Que é da App Store Desse aplicativo aqui que eu uso ele aqui, certo? O que que acontece? Ele vai abrir aqui Em files Ele vai ser o... Ele faz extração de tudo, entendeu? Porque vocês vão precisar de... Né? De um aplicativo Pra vocês estarem fazendo a extração aí dos deb Seja que o Geofuza Ele não extrai Sem GeoBreak completo Entendeu? E esse método aqui, gente Que eu vou falar com vocês Funcionam tanto pra IPA Quanto pra deb Porque o IPA O que o deb aqui, ó Vocês clicam no deb Vocês baixam o deb Na internet e manda Né? Vocês vão lá naquela setinha Lá em cima de compartilhamento E vocês mandam abrir aqui pro... Aizip Entendeu? Chegando aqui Quanto é deb Vocês apenas clicam em cima do deb Vai aparecer esse... Esse negócio aqui em inglês Que vocês clicam no ok Certo? Aí vai extrair o deb aqui Extrair o deb Vocês podem deletar o... O deb lá em cima lá Porque já vai tá aí embaixo extraído Certo? Vocês deletam pra não dar confusão Aí eu clico aqui no don aqui Aí vai tá aí Preferência aqui Não sei o que Aí eu clico dentro dele Ó Duas coisas que podem eliminar O deb E o control Se tiver, tá, gente? Deleta esses dois arquivos aí Vamos precisar só do data Que é o data.tar.gz Clica nele Dá um ok Clica no data.tar de novo E dá um ok Certo? O que que acontece, né? Engraçado que dentro do data Aqui não vem nada, gente Não vem nada Enfim, né? Então vamos fingir aqui, né? Vamos pegar um aqui Eu, por exemplo Hoje eu tive Eu, por exemplo, o Cileo Você pode ver que ele tá aqui Na minha área de trabalho aqui Apesar dele não tá funcionando, certo? Que é o Cileo aqui Por causa de quê? Porque eu extraí ele hoje mais cedo Certo? Com a zip também E dentro do data dele Né? Tinha esses dois aqui Essas duas pastas O etc E o Aí dentro do etc Tinha o apt Que tinha esses aqui Entendeu? E aqui dentro do applications Tinha o Cileo.app Vou usar esse daqui Pra mostrar pra vocês então Certo? Vou Vou mover aqui, ó Tá? Pra Pra área principal Porque eu vou então mostrar por ele Entendeu? Apesar de eu já ter botado ele Mas vai dar Acho que vai pra entender E o IPA O que que acontece com o IPA, né? O IPA Ele não extrai Vocês clicam nele aqui Ele dá erro Tá vendo? Ele não vai extrair não Entendeu? O que que acontece? Vamos clicar na bolinha aqui do lado Entendeu? E vocês clicam lá em cima Com a canetinha Com o papelzinho lá E vocês clicam cá embaixo No rename No renomear Certo? Aí no lugar do ponto IPA ali Vocês põem ponto zip E dão ok Apareceu uma mensagem na tela Vocês dão is Se for versão brasileira Vocês põem sim Aí o que acontece? O IPA virou um zip Vocês clicam aqui Clicam no ok E o O IPA Que agora é zip Ele vai extrair Ou seja O que que vai ter dentro Vai ter geralmente A pasta payload Onde vai ter o aplicativo .app Certo? E vai ter esses negócios aqui, né? Se tiver um manifesto Alguma coisa aqui Além do payload Vocês deletam, tá gente? Não vamos precisar dizer não Enfim Aí feito isso aqui Já extraiu tudo? Beleza Vamos sair daqui Que aqui já tá completo Vamos pro Geofuza Certo, gente? Aí o Geofuza Enquanto ele abrir A primeira vez Ele vai abrir geralmente Aqui, ó Ele vai abrir Nessa área aqui, ó No VAR Deixa eu clicar aqui Pra ver aqui, ó Pra mostrar pra vocês Onde que ele abre Mobile E Documents Ele abre aqui Só que aí o que que acontece? Tá tudo zerado isso aqui Não vai ter nenhum desses aplicativos Aqui dentro Certo? Aí o que que acontece? Pra tá funcionando esse Esse negócio aqui Pra tá instalando Aplicações do Cydia Pelo Pelo root aí Do Hotless, né? Só vai funcionar Dois caminhos aí, tá gente? O caminho Do aplicativo Onde vocês estão salvando Né? Vocês estão descompactando Os Debs e os Debs e os Zipas Pra tá jogando aqui pra dentro Aqui da pasta do Hotless E a própria pasta de gerenciamento De arquivos do Hotless, né? Enfim Como vocês vão achar Essa pasta aqui Que é o Docs aqui Do iZip Né? Que eu deixei aí Como modelo aí De aplicativo, né? Enfim, né? Deixa eu olhar aqui Pra tá falando pra vocês aí Direitinho Certo? Vocês vão vir aqui, ó Nesse root aqui Certo? Nesse root que tá aqui No início de tudo E vocês vão aqui, ó Em VAR Vocês tem que ir direitinho Onde que eu tô falando, tá gente? Ó, Mobile Mobile Aí dentro do Mobile Vai ter uma pasta containers Cês clica nela Dentro da containers Vai ter uma data Cês clica nela E dentro da data Vai ter a application Aí aqui cês descem Aqui cês localizam Onde tá o nome do aplicativo Onde cês deixaram Que no caso Que eu tô deixando aqui É do iZip, tá? Vou deixar o link Da App Store Pra cês tá baixando aí No caso aqui Eu sou da App Store Norte-americana Mas se cês for da brasileira Cês só digitam IZIP Que vai tá achando ele Aizip Certo? Cês façam download Pra ficar mais fácil Pra ficar igual o vídeo aqui Certo? Cês clica no Aizip aí Aí aqui vai ter uma pasta documents Aí pra facilitar a vida de vocês Pra não ter que ficar lindo nisso Toda hora Vai ter que Toda hora ficar voltando Nessa pasta aqui Quando cês já tiverem Aqui na pasta documents Aqui dele aqui, ó Na tela escrito aqui Document Cês clica cá no canto aqui Perto da teoria No aparelho de vocês Aqui tá um botão de mais Cês clica ali Aí vocês por exemplo Aqui põe o nome Que cês querem Entendeu? Pro atalho E aí cês clica no ok Entendeu? Que no caso aqui, ó Eu botei o meu aqui como docs Tá? Eu botei assim docs Traço Né? Quando cês clica a primeira vez Aparece aquilo ali mesmo Traço Aizip, né? Foi o que eu botei escrito ali, ó Aizip Cês podem botar qualquer nome Certo? E eu dei ok Enquanto eu dei ok Ficou esse aqui, ó Esse caminho aqui em cima Aqui, ó Tá vendo? Eu vou mexer com ele aqui Pra cês verem aqui, ó Esse docs Aizip Enquanto eu clico Eu vou clicar fora Vou clicar no root aqui Pra voltar lá no início Eu vou clicar ali no docs Aizip Pronto Já tô dentro da pasta Documentos dele Já ficou como atalho Fica bem mais fácil isso, certo? E o segundo local Onde que a gente vai precisar? Da pasta Que é onde a gente deixa Os nossos arquivos Que a gente edita lá Pelo Aizip, certo? E a gente vai precisar Da pasta também do hotlist Que é onde fica o gerenciamento Que a gente vai usar Que é essa daqui Onde que a gente vai achar ela, né? A gente vem aqui no root O root já vem Todo o fuse aí, né? No caso A gente vai clicar no root Que é o início de tudo Certo? A gente vai Vamos lá, né? A gente vai usar Aqui a gente vai clicar em var Tá, gente? Var Pra achar aqui Embaixo aqui no var Vai ter containers Cês vão clicar nisso aí E vai ter uma opção Bundle Certo? Cês clicam no Bundle aí Aí dentro do Bundle Vai vir essa opção aqui, ó Tweak Support Certo? Cês vão clicar nela Certo? Abriu isso aqui na tela Abriu essa parte aqui na tela Tá escrito aqui em cima Que é o Tweak Support Aqui no cabeçalho da página Certo? Tá escrito ali, ó Aqui eu vou usar meu AssistiveTout Pra vocês verem Que é o Tweak Support Escrito aqui, certo? Vocês vão pegar lá em cima Lá perto da data e hora De novo aqui nesse canto aqui, ó Entendeu? Ele é até o mais ali Cês clicam ali E põe o nome do atalho Que vocês querem E vocês dão ok Eu, por exemplo, botei aqui, ó Como Hotless Tweak Support Certo? Aí enquanto eu venho aqui em cima Aqui, ó No Docs iZip Já vem pra pasta dos documentos Do iZip Entendeu? Que eu utilizo pra estar Extraindo as coisas E aqui embaixo No quanto eu venho aqui Clico aqui no atalho do Hot Ele já vem a pasta Onde eu vou salvar as coisas Dentro dela Entendeu? Ou seja, aqui dentro do Docs iZip aqui Que é a pasta dos documentos Do iZip O que que eu extraí aqui, né? Eu extraí Eu já extraí De um Um Debb lá Só que era um Debb Do site do Saurik Que não tinha nada Dentro da pasta data, né? Aí eu botei o Cileo Aqui como mostruário Dentro do Cileo aqui Dentro da pasta aqui, ó Do Cileo Temos aqui uma pasta etc E dentro dela Temos aqui, né? Umas coisas aqui, né? Apt e fim E aqui embaixo Temos a pasta application, certo? O que que acontece, né? Aqui no Cileo Dentro da pasta hotless aqui De início Não vai ter essa pasta etc Certo? Que tem aqui Porque eu já tinha botado Outras coisas aqui dentro, né? Enfim Vocês vão pegar essa pasta etc Vocês vão editar aqui em cima aqui Certo? No canto direito da tela Vocês vão clicar aqui Vocês vão clicar aqui em copiar Certo? Do lado Vocês chegam aqui Como não vai ter a pasta etc Vocês vão simplesmente clicar Nessa prancheta aqui embaixo Vocês vão clicar Colar aqui E eu não vou clicar Porque eu já tenho aqui Entendeu? Senão dá erro Certo, gente? Aí Vê aqui Vai estar essa pasta etc Aqui Entendeu? Feito isso Tá tranquilo Né? Aí, enfim Vocês voltam aqui Aí vocês vão na mesma pasta Do Cileo Certo? E vai ter a pasta Applications Lembrando que aqui Essa pasta application Vai estar aqui já de cara Entendeu? O que que acontece Vocês vão na pasta aqui Né? Do Cileo Do Cileo aqui Vai ter a pasta application Vocês vão colar Copiar esse Cileo.app Copiam aqui do lado Vocês vão lá Dentro da pasta lá Do applications lá E vão colar esse Cileo.app Aqui Deixa eu ver se já tá Aqui dentro aqui Deixa eu ver Não Não tá Não tá colado aqui Né? Então vou clicar aqui Vou colar aqui Colei Certo? Já o Cileo Já tá instalado Oficialmente No meu aparelho Né? Se eu colei tudo dele Nas pastas certas aqui Nomeadas certinhas Já tá ok Certo? E depois o IPA Né? O IPA Eu renomei ele para zip Eu posso até apagar Esse zip aqui Que não me interessa em nada Certo? O que interessa é a pasta Aí dentro dessa pasta aqui Do IPA Né? Que eu extraí aqui Tem a pasta payload Né? Aí de fato Dentro da pasta payload Vai ter a pasta do IPA em geral Que é essa pasta app aqui Com o IPA também funciona Vocês que clicam em copiar Vocês vem aqui Vocês só clicam em applications E cola Essa pasta do aplicativo Para dentro da applications aqui Certo? Colei Certo? Mas gente Mas vai ter debes aqui Por exemplo Deixa eu ver se tem aqui De mostruar o que Quer ver? Vamos aqui Quer ver debes para fios aqui Aqui ó Dependendo do aplicativo Que vocês vão ver Que vai ter um monte de pasta Entendeu? Gente Vai ter um monte de pasta O negócio aqui é o seguinte Vocês pegam Por exemplo aqui Dentro do Wi-Fi booster Vai ter a pasta library Certo? Gente Dentro do library Vai ter mobile substrate Vai ter dynamic libraries E vai ter esses dois aqui Vocês copiam aqui Certo? Ó Lembra Mobile substrate dynamic libraries Vocês vem aqui no hot list Vai vir aqui no library Vai vir nos mesmos lugares Mobile substrate dynamic libraries E vai clicar aqui Vai colar aqui dentro Não vou colar Porque eu já fiz isso aqui Entendeu? Vocês fazem isso aí com tudo Entendeu? Vocês fazendo isso aí Com tudo aí Né? Conto vocês aqui Eu fiz aqui Por exemplo Com o IM41 Que é um aplicativo IPA aí De rede social E com o Cileo O que que acontece Quanto vocês Vierem, né? Quanto como é Aplicativo de De rede social E o Cileo também Ele aparece na área de trabalho E vocês que aparecem Com a área de trabalho Gente Vocês vão ter que reiniciar O aparelho De vocês na tela da maçã Como vocês reiniciam Você segura o home Que é o botão aí De baixo E de início Junto com o power Entendeu? Que é o de ligar E desligar o aparelho Você segura os dois Ele vai ficar Numa tela preta E quando aparecer A maçãzinha Da Apple Na tela Vocês soltam E deixam ele Iniciar normal Aí vocês vão aqui No hot link Já é o break aqui Ativa aqui Tweaks de novo E clica em Já é o break Quando vocês fizerem isso O aparelho vai reiniciar Né? Naquela tela da rodinha Vai voltar pra tela De bloqueio Quando vocês virem aqui Já vai ter os ícones Aqui Entendeu? E os aplicativos Né? Tipo Open SSH É... Vamos lá Vamos ver mais o que Aqui por exemplo Aqui ó Aqui de exemplo Aqui também Aqui Que eu botei hoje Aqui ó Debs para fios Aqui por exemplo Aqui O próprio Wi-Fi booster Aqui Vamos ver aqui O local App Store Aqui ó Tem o library Mobile substrate Dynamic library Joguei isso aqui Para dentro Dynamic libraries Lá Entendeu? Preferência Loader Preferências Eu joguei isso Para dentro Da preferência Loader Preferências Enfim Local App Store É um aplicativo De comprar Dinheiro Infinito Nas lojas Dos jogos Né? Dos jogos Offline Enfim Ele não aparece Ícone nenhum Na tela de trabalho Esses que não aparece Ícone nenhum Vocês vem aqui Em ajustes Certo gente? Isso aqui vocês vão fazer Se vocês estiverem Com o Hotless Aqui escrito Geobroken Certo? Vocês vem em ajustes Vocês descem Aqui do lado Aqui nos ajustes Aí aqui embaixo Vai aparecer o ícone Do aplicativo Aqui ó Local aí App Store Entendeu? E vocês podem Usar ele naturalmente Entendeu? Tá vendo? Esse é Nébode Doble Coins Esse aqui Por enquanto Não tá funcionando No Injustice Certo gente? No Injustice aí Mas quem joga aí Subway Surfers Esses aplicativos aí De moeda aí Chave Enfim Vai na loja do jogo Vai lá Clica lá No pacote Lá Pago lá Por exemplo Vou abrir aqui Pra vocês verem aqui ó Eu vou abrir o Injustice Aqui tá gente Ó Injustice aqui Certo? Isso aqui é pra mostruar Pra vocês Eu não vou jogar Injustice aqui agora Tá? Vou mostrar pra vocês Aqui ó Um exemplo Vou esperar ele abrir Tá? Pra não dar erro De voz aí Vejam só Onde que esse Local aí App Store Ele funciona Certo? Aqui no aplicativo Aqui no aplicativo Todo aplicativo Tem a loja Certo? Aí aqui na loja Aqui ó Tem os aplicativos Que vocês compram Com as moedas do jogo Tá vendo essas moedas Amarelas aqui ó Certo? Aqui na loja Aqui ó No início da loja Aqui A gente compra Esses pacotes aqui Com essas moedas Do jogo Mas toda moeda No jogo Ela é comprável Certo gente? Aqui vocês vejam Um pacote de moedas Aqui ó Um milhão e quinhentos mil Aqui ó É 99,99 de dólar Vocês clica nesse pacote Certo? Aqui ó Que é o Que tá com o superman dourado Aqui O que acontece? Ele é pago Como ele é pago Vai aparecer esse ícone De compra aqui Na tela aqui Certo? Vocês dão aqui Cancelar aqui Colocar a app store O que que acontece? Com aqui não vai dar Porque esse aplicativo Aqui ele não tá Ele foi atualizado Pra não suportar o local Certo? Mas quando tiver Com jailbreak Definitivo Vai funcionar até aqui O que que acontece? É que esse um milhão e quinhentos mil Aqui quando vocês clicam No cancelar Somaria aqui embaixo Aqui ó Nos setenta e quatro milhões Meu aqui na tela Entendeu? Então isso funciona No Subway Surfers Entendeu? Funciona em um monte de lugar Então é um aplicativo Muito bom Aqui o Icon Tool também É outro que tá funcionando Também Certo? A gente clica aqui ó No Icon Tool Entendeu? Aí a gente vem aqui No Na tela inicial aqui Então os aplicativos O Cileo por exemplo Eu seguro Enquanto ele fica trêmulo Assim eu dou outro clique Em cima dele Aí tem a opção de renomear Por exemplo Vou botar o meu nome Aqui pra vocês verem Aqui ó Ó Ítalo Entendeu? Eu dou aplicar aqui ó O que acontece? Em vez de Cileo Eu vou ter escrito Com o meu nome Se eu quiser botar Qualquer coisa Que se eu quisesse Renomear o Cileo Pra Cid Eu também posso Aqui ó Cid Apliquei Tá escrito Cid Aqui entendeu? Então dá pra vocês Trocarem o nome Dos aplicativos Entendeu? Na tela inicial Então assim Muita coisa funciona Algumas coisas Não vai funcionar Enfim né É esse O tutorial Que eu queria passar Pra vocês agora né O Geofuse Eu vou deixar o link Do GitHub Na descrição Como eu falei Certo? Vou deixar o link Também do Ignition Certo? Esse aplicativo aqui ó Que vocês vão estar usando Vocês vão clicar nele Geobreaks Lá Pra poder instalar Lá no Rootless Certo? Depois que vocês fizerem O Joel Broken No Rootless Aí E tiver o Geofuse Vocês vão abrir Certo? E vou deixar o link Também do iZip Pro Certo? Na descrição Aí também Entendeu? Vou deixar mais o link Também Do Cid Impacto Que vocês vão precisar Pra instalar O IPA do Geofuse Certo? E vou deixar um link Também Aí na descrição Do Mega Com 101 Com aplicativos Já bonitinhos Certo? Pra vocês estarem aí Com uma lista De compatibilidade Pra vocês estarem Instalando Aí pelo Fuse Aí também Na capaça lá Do Rootless Entendeu? Enfim Espero que vocês gostem Aí se tiver alguma dúvida Vocês comentem Aí no comentário Isso funciona Tanto pra IPA Quanto pra DEB Entendeu? Se vocês fizerem Do jeito que eu fiz E é isso Até a próxima Se Deus quiser